Música Oi gente, aqui é a Bíscera, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série Hardcore, ok? O nosso desafiando a vida, sim? Então vamos lá galera, no último episódio a gente desceu nessa caverna aqui, tá? A gente desceu nessa caverna aqui e é um pouco tenso, tá? É um pouco tenso porque eu não sei se tem móveis aqui, eu não sei o que que tem aqui, tá ligado? Não sei mano, não sei mano Mas, eu não sei se vai ser um pouquinho complicado pra gente, não sei como vai ser isso Mas eu vou tomar muito cuidado cara, muito cuidado Já vou levar todas essas madeiras pra não ter problema de, sei lá, madeira faltar pra gente aqui em meio dessa caverna Mas o que me parece, só ali na frente tem um Creeper, né? Não, na verdade um zumbi que tá aparecendo ali no Haze Minimap Haze Minimap Meu Deus, eu não acredito que eu caí tipo dali Por que que não tinha uma cachoeira? Se não tivesse esse bagulhinho de água, já era pra gente cara, já era pra gente Então toma muito cuidado sempre que você for entrar em uma coisa de água Porque ela pode te trazer danos para a sua vida Cara, tá muito perigoso isso aqui Tá bastante perigoso É melhor tomar muito cuidado Se a gente cair na lava também, já era Meu Deus, eu tava indo pra frente Eu tô bem tensa cara, eu tô bem tensa Mas é o seguinte, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou atrás Não tem uma Bright aqui, né? Não Aqui, aqui, aqui tem carvão, boa Eu ia atrás de carvão pra poder fazer tocha e não spawnar mob do meu lado na minha cara assim, tá ligado? Eu acho que isso já vai ser bem bom para vocês Vamos lá Cara, eu tô bem tensa com essa caverna, na verdade Eu acho que foi uma ruim ideia de ter vindo pra cá Mas de qualquer forma Vamos que vamos, tá ligado? Vamos que vamos Eu acho que vai dar Acho que vai dar certo, cara O que que é isso, velho? Eu nunca vi isso no Minecraft Nunca vi essa pedra aqui no Minecraft Juro a vocês Vamos lá Tem várias coisas novas, na verdade, que eu não vi Isso daqui eu nunca tinha jogado, tipo, com ele Já tinha visto em fotos e pá Mas eu nunca tinha jogado com isso Então são coisas novas que eu vou explorar também A galera tá gravando, pelo jeito, um episódio só Mas eu vou gravar dois, óbvio Eu tô gravando isso daqui seguido, desde o começo Por isso que tem uma galera no server ainda E, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, Preda Óbvio que é pedra, tá? Só tô fazendo brincadeirinha Quer ser engraçada? Vai pra Patronosa Ai, meu Deus do céu Vamos lá Bom, galera, é o seguinte Tem, tem muito Iron aqui Isso vai ser, vai ser Vai ser ótimo pra gente Porque a gente já vai ficando um pouquinho full Iron Já vai ter uma proteção maior Já vai poder ir com Contra mobs A gente não vai morrer já de uma primeira explosão de um Creeper Isso já vai ser bem útil, tá? Isso já vai ser bem útil Então, é melhor que a gente faça uma proteção mesmo Sabe? Melhor que a gente faça uma proteção mesmo Então, bastante cuidado Bastante cuidado Vamos lá Ok Deixa eu pegar essas pedras aqui E... beleza Vamos lá, então Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa fornalha Fazer duas fornalhas E eu acho que já vou começar a minerar os Irons, tá? Eu acho que já vou começar a minerar os Irons Acho que vai ser uma coisa bem útil Ah, vou fazer uma espada também Uma espada de pedra Já vai dar pra fazer uma picareta também Isso daqui já vai ser bem útil pra gente, tá? Vamos lá Green, você pode gravar quanto você quiser Só pra lembrar assim Meu Deus Já tô no segundo EP A quatro minutos Aí, boa Eu acho que a A é com H, né? Com tipo A H A H É, acho que eu escrevi Sei lá se eu escrevi errado Mas é nóis Vamos lá O Gag também finalizou o episódio dele Mano, essa série aqui é livre pra gravar, tá ligado? Deixa que você poste no mínimo duas por semana E no máximo três, ok? Porque senão a pessoa vai ficar muito adiantada Ou muito Lerda, tá ligado? Tipo, não posta vídeo da série Aí fica complicado Então vamos lá Mano, eu vou pegar muito carvão Até porque a gente já fica com uns encantamentinhos, né? Já fica com uns encantamentinhos E isso vai ser bem bom pra gente, cara Vamos lá Deixa eu continuar pegando aqui E eu já vou... Ok, aqui, boa Aqui tem uns aerinhos já Cara, o bom é que eu peguei uma ravina Que quase não tem mob, né? O que eu tô vendo ali Só tem um zumbi Tipo, bem aqui nessa direção E um creeper Mais ou menos Não Mais ou menos Não sei em que direção, cara Não sei em que direção Mas eu acho que eles estão ali em cima, cara Acho que eles estão no nível de cima Por isso que eu tô com bastante medo, tá ligado? Tô com bastante medo deles caírem na minha cabeça Assim, do nada E aí ferrou geral E, meu Deus Morri e ferrou, tá ligado Meu Deus Tem um carvão aqui Quase entrando na lava Tá, deixa então Mentira Mentira O Green já morreu O Green já morreu, cara Meu... Ó, eu acabei Eu acabei De... De... Ele acabou de parar de gravar o primeiro episódio Acho que não vale, tipo Se morrer offline Eu não sei ainda Não sei ainda Tá, a gente vai decidir isso ainda Provavelmente Ele não... Não morra, assim Quando ele estiver off Não sei Temos que ver isso Boa, vamos lá Cara, já me deixou um pouco tenso aqui Que o Green já morreu Então tá muito fácil de... De morrer Bom, eu vou fazer o meu set de... De couro, cara Aqui não tem nada pra fazer com esse couro, né Então já vamos fazer o nosso set Já fica um pouquinho mais protegido Ok Vamos lá Já vou fazer a minha botinha também Vou fazer uma espada de couro Tá ligado? Espada de couro Vamos lá Aqui não tem mais Iron, né Mas se eu não me engano Eu vi Iron ali Boa Sabia Sabia que eu tinha visto Irons por aqui Eu acho que eu vou fechar essa água, cara Mas primeiro deixa eu chegar ali, né Chegar ali Boa Cheguei Já deixa eu fechar essa água Porque essa água só vai atrapalhar a gente, né Vai chegar um mob também Ia dar uma de... Sei lá Ninja e... E sei lá Chega... Sei lá, mano Eu não faço ideia Vamos lá Boa Já coloquei aqui Já fechei a água Então vai ser mais fácil da gente pegar agora esses... Ai, não sei Meu Deus Tá aparecendo muito mob Tá aparecendo mob, galera Tá aparecendo mob ali no Race Minimap E isso me deixa muito tensa, cara Isso me deixa bastante tensa, cara Ok Então vamos pegar esses irons aqui Ah... Já... Nossa, a gente já pegou bastante iron, né Bastante iron Bastante também não, né Mas a gente tá bem até Vamos lá Deixa eu colocar tudo pra ferver aqui Vai ferver Tudo pra ferver Eu tô... Mano, eu tô... Eu tô indo com tudo, tá ligado Tô indo com tudo Tô com bastante medo Mas quem eu não arrisca Não petisca, não é mesmo? Então vamos lá Ah... Vamos pegar aqui Aí Boa Meu Deus Meu Deus, eu tô ouvindo zumbis Isso me deixa preocupada Isso me deixa muito preocupada, cara Porque tem zumbis exatamente embaixo ou em cima de mim E aí Eu não sei E isso me deixa mais preocupada ainda Então eu acho que eu vou Nossa Quase que o Gag morreu por uma bruxa Cara, isso tá me deixando muito preocupada Essa caverna aqui Então eu acho que eu já vou vazar dela Acho que eu já vou vazar Vou tipo Vazar Oh, piadinha ruim Né, Bibi Oh, meu Deus Tá, bom, galera Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou subir Tá Porque eu tô com bastante medo dessa caverna E... Isso aqui pode ser uma má ideia pra gente, cara Eu simplesmente Ficar nessa caverna, tá ligado Tô bem tensa Pra falar a verdade Então eu vou subir com madeira mesmo Porque madeira é uma coisa que Que é só a gente pegar, tá ligado Deixa eu ver se tem algum Creeper aqui, ó Tipo Tipo Aqui Não Não tem nenhum Creeper Isso me deixa mais feliz já Eu vou deixar esses aranço pra Pra trás Qualquer coisa eu pego Um outro dia Não sei Uh, tá de dia Ou acabou de amanhecer Ou... Ou sei lá É, acabou de amanhecer Isso é bom Boa, galera Ficamos dentro de uma caverna Meneirando Durante a noite Isso é muito produtivo, cara É bastante produtivo Porque a gente não tá perdendo muito tempo, né Vamos lá Deixa eu matar essa vaquinha agora O bom é que a nossa espada agora já tira Uh, com dois hits Já, já, já morre, tá ligado Então é mais, mais, mais de boa pra gente Ali tem um Creeper, né Uh, não é tão de boa assim pra gente Não é tão de boa Mas o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou terminar de matar essas vacas E no próximo episódio Eu vou começar a fazer a minha casa, cara Com a minha cama Tudo mais Vou fazer Volta aqui, vaca Eu já vou fazer as minhas coisas Porque Isso já vai ajudar pra caramba, tá ligado? A gente já tem uma proteçãozinha Tudo mais Um spawn point lá Se bem que tipo Morreu já era, né, velho Então nem sei porque a gente colocou spawn point Pra falar a verdade Mas ok Vamos, vamos, vamos lá Vou pegar essas vaquinhas Oi, vaquinha Oi, vaquinha Boa Ok A gente já tá acabando nossos pães Começamos com 16 E agora estamos com exatamente 4 Tem uns coelhos aqui também, cara Não dá pra domesticar coelho no Minecraft, não? Não Que sensacional Não dá Tá, ok Vou levar essas galinhas também, cara Acho que vou fazer uma plantação Uma plantação não Uma Um trequinho de animais, tá ligado? Um trequinho de animais Eu acho que vai ser bem legal a gente fazer Tipo Tipo a fazenda, tá ligado? Fazer uma fazendinha Na nossa casa E também eu pretendo pegar o que? Lobos Porque lobos vão ser muito úteis Cara, eu tenho que tomar muito cuidado Porque nessas aqui eu morro de altura Lobo vai ser muito Mano O Green Meu Deus O Green morreu de novo, cara Vai entender o que o Green tá fazendo na vida dele O Green Mano Não dá Não dá, sério Chora Green Chora, Green Caraca O Green já morreu de primeira, cara Já morreu de primeira E isso vai muito ruim pra ele Porque agora a gente vai ter que pagar Já Desafio, cara Mas a gente não vai pagar Porque a gente é mito Então Vamos lá Deixa eu só fazer uma proteçãozinha aqui Uma proteçãozinha Pra passar a noite Não é mesmo? Passar a noite não Passar O fim do episódio, tá? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo que vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês E Falou